Hoje o Cariri Notícias vai trazer um tema muito importante para todos que trabalham com redes sociais, que usam as suas redes sociais como forma de trabalho. Nós vamos trazer esse tema muito relevante para todos, que é crimes cibernéticos. Para isso, é com muita satisfação que eu estou aqui com o delegado Alexandre Barreto para a gente falar sobre o assunto. Doutor, a princípio eu já quero começar essa matéria agradecendo o senhor pessoalmente. Já tinha agradecido pelo WhatsApp, mas agora pessoalmente quero agradecer o senhor por ter nos ajudado a recuperar o nosso Instagram, que foi hackeado. Então, eu quero que o senhor explique para a gente quais dicas, como proceder quando você tiver sua conta hackeada. Explica para a gente, explica para o pessoal em casa que está nos assistindo através do Cariri Notícias, essas dicas super importantes. Olá, amigas e amigos do Cariri Notícias. Para mim é um prazer estar falando com vocês. O que é que eu posso adverti-los inicialmente? O crime migrou definitivo aí para as redes sociais e eles estão, os criminosos aproveitam de vulnerabilidades existentes para praticar golpes. Então, está muito comum a invasão de contas de redes sociais, golpes de perfis falsos no WhatsApp, golpes da tabela do Pix. Isso está muito comum, já aproveitando aqui falar um pouquinho da tabela do Pix. Pelo amor de Deus, acorde, tá? Não tem esse milagre de alguém, você mandar mil reais e a pessoa multiplicar e você receber dois. Você manda dois e recebe quatro mil. Cara, isso é uma mentira deslavada. Então, toda vez que você estiver diante de uma oferta tentadora, faz uma pergunta para você. Está bom demais para ser verdade. Se a resposta for positiva, corra, corra muito e saia fora que isso é golpe. A gente tem visto os ataques em redes sociais, né mesmo? Eles ocorrem com engenharia social. Ó, parabéns, você ganhou um final de semana no nosso hotel, você ganhou um jantar no nosso restaurante, você vai participar de um sorteio. Cara, tu não ganhou nada, tá? Entendam isso, se vocês entenderem, fica bem fácil de mitigar o golpe. Doutor, falando sobre a plataforma Instagram, né? Esse foi um dos nossos erros de não ter colocado a autenticação de dois fatores. Que isso facilitou dos bandidos terem hackeado, né? O que é que o senhor pode orientar para o pessoal em casa em relação à segurança da sua rede social? Pronto, tanto o Instagram como o Facebook e outras redes sociais, eles têm uma particularidade. Eles te dão a opção para você proteger a conta com SMS, com WhatsApp e com aplicativo autenticador. A você que está nos acompanhando, se você tem sua conta protegida com SMS, você não está protegido, tá? Não te dá segurança nenhuma. A propósito, não há necessidade de você deixar o telefone vinculado à tua rede social. Só precisa um e-mail vinculado. E o que é que vocês podem fazer? Colocar aplicativos autenticadores. Essa é a maneira mais segura de proteger a conta. E um outro aspecto relevante de proteção é senha. Nada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, I love you, Jesus eu te amo, tua data de aniversário, data de casamento, nome do pet, data que o filho nasceu, cara, cinco primeiros números do CPF. Se você está fazendo isso, você está errando muito. Se você está repetindo senha, você está errando muito. Então, assim, são essas particularidades e, principalmente, desconfiar bastante. E, não é mesmo, tem um outro aspecto relevante. Você que tem seu negócio no Instagram, você que vende roupa, você tem um estabelecimento, um hotel, o número que você coloca ali na bio para contato do WhatsApp, não pode ter nenhum vínculo com a rede social. Pega um número, um outro número de telefone e coloca na tua bio se você quer manter contato com alguém. mas ele não pode ter vínculo com a rede social. Porque o que é que os criminosos fazem? Eles pegam esse número, realizam a portabilidade indevida e terminam recuperando, invadindo tua conta. Então, são essas particularidades que vão te deixar mais seguro. Então, é isso aí, pessoal. Isso aí serve de dicas, dicas valiosas. Compartilhe esse vídeo aqui para o maior número de pessoas possíveis. Para que outras pessoas não sejam vítimas. Tenham suas contas hackeadas, invadidas. E, acima de tudo, pessoas não caiam no golpe. Você viu algo de errado, como o próprio delegado está falando aqui para a gente. Está vendo alguma coisa errada? Uma tabela de Pix? Uma oferta muito, muito bonita? Faça um Pix de 500, receba 1.200. Isso não existe. O que é que o senhor tem a dizer mais para os nossos seguidores? Bom, a internet é maravilhosa. Ela te oferece inúmeras oportunidades. Você não precisa ser um especialista para se manter seguro. Também não precisa sair das tuas redes. Ah, agora eu vou apagar, vou me desconectar. Não, você precisa conhecer como as coisas funcionam. Desconfiar sempre. Golpes aí são inúmeros. E nunca se achar esperto. Você, quando se acha esperto, vai ter alguém mais esperto que você e vai tentar te enganar. Então, fica atento, atento e desconfia sempre. Eu acho que esse é o papel de cada um para se manter seguro. E para mim foi um prazer estar conversando contigo. Sou juazeirense, mas estou fora há algum tempo. E retornar aqui à terra é sempre bom. Fica a dica aí e fiquem sempre atentos. Dicas valiosas. Eu vou deixar aqui o arroba do Instagram do delegado. Vai lá no Instagram dele. Esse aqui que você está vendo na tela. Vai lá. Lá tem super dicas. Dicas de segurança de WhatsApp. Dicas de segurança de Instagram. Enfim, é um trabalho muito relevante para todos que trabalham com redes sociais. Desde já, segue o Instagram do nosso querido amigo, nosso delegado. Uma pessoa, um ser iluminado que vem ajudando muitas pessoas. Finalizando essa matéria. Eu sou o Júnior, com o delegado Alexandre Barreto, para o Cariri Notícias.